Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura apoia evento do Ministério Público de Minas Gerais sobre métodos de mediação de conflitos e segurança jurídica. Ferubi realiza curso gratuito de tratorista na próxima semana. E ainda, Cidade Limpa, mais de 10 mil criadouros de Edis já foram eliminados no Ipanema e região. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia cedia em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG, a apresentação do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica, o CONPOR, órgão estadual mineiro que tem por finalidade implementar, adotar e incentivar métodos de autocomposição, como a negociação, mediação, conciliação, as práticas restaurativas e as convenções processuais. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Uberlândia e faz parte das ações do programa Compondo em Maio, foi realizado nesta manhã no Centro Administrativo Municipal. Em coletiva de imprensa, o prefeito Odelmo Leão comentou sobre a importância do CONPOR para os municípios. É um grande momento para nós todos, prefeitos, ter esse entendimento, essa aproximação com o Ministério Público. É o que você disse. Para que a demanda? Vamos tentar não ter a demanda. Vamos buscar uma conciliação. O Ministério Público está de parabéns e nós todos somos gestores públicos. Ganhamos esta oportunidade de poder fazer esses encontros. O objetivo do evento foi mostrar que o CONPOR, órgão criado em setembro de 2021 e primeiro centro com essa finalidade no Ministério Público Brasileiro pode ser um importante instrumento de resolução de questões municipais. Qualquer interessado que tenha demandas de interesse coletivo pode acionar o CONPOR, que tem sede em Belo Horizonte. No primeiro ano de atividades, o órgão recebeu 152 solicitações de atuação e realizou 87 procedimentos de autocomposição. O Procurador-Geral de Justiça, Jarba Soares Júnior, fala mais sobre as ações e benefícios do CONPOR. Vamos ouvir. Muitas vezes as partes prolongam a demanda porque falta o espaço para conversar. E no caso do Ministério Público, ações de relevância pública, social. Então o CONPOR, que é o órgão de conciliação do Ministério Público, tem feito isso e com prazo curto de 34 dias, que não dá no processo judicial nem para uma citação da outra parte. Então nós temos construído soluções ao invés de promover ações. A apresentação do centro em Uberlândia detalhou a estrutura e os objetivos do órgão, além de explicar como ele pode ser acessado para a resolução consensual de conflitos, com a utilização dos métodos de autocomposição, cada vez mais utilizados pelas instituições de justiça e que têm surtido resultados para a sociedade com a efetivação de direitos. Ferubi realiza curso gratuito de tratorista na próxima semana. As inscrições continuam abertas para o curso de formação básica de tratorista. Gratuita, a capacitação é oferecida pela Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a Ferubi, como parte da política pública municipal de ampliar o conhecimento de pequenos produtores rurais sobre o uso racional dos recursos naturais, aliado ao emprego de tecnologia e inovação. A capacitação vai acontecer na próxima semana, nos dias 25 e 26 de maio. E os interessados devem se inscrever pelo telefone 32 18 03 21. Os participantes receberão noções de manutenção e vão aprender todas as funções de mecanismo do trator, bem como a operação do veículo como implementos. A capacitação oferecida pela Ferubi ocorrerá das 8 da manhã às 5 da tarde, nos dois dias. As aulas serão realizadas na sede da Fundação, na Fazenda Buriti, próximo ao quilômetro 63 da rodovia BR-050. Cidade Limpa. Mais de 10 mil criadouros de Eds já foram eliminados no Ipanema e região. A Prefeitura de Uberlândia segue com o mutirão Cidade Limpa no intuito de reforçar o trabalho de combate ao Eds Egipte e o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. Iniciada no último sábado nos bairros Ipanema, Aclimação e Morada dos Pássaros, a Força-Tarefa já totaliza mais de 765 toneladas de entulhos recolhidas, sendo 632,5 toneladas de resíduos da construção civil, 132 toneladas de massa verde e material destinado ao aterro. Também foram recolhidas quase 40 toneladas entre recicláveis, lixo doméstico, catatreco e resíduos. Por meio do trabalho dos agentes de endemias das zoonoses, foram acessados mais de 5.200 imóveis que até então permaneciam fechados para visitas e com isso, 124 focos e mais de 10 mil criadouros do mosquito foram tratados e eliminados. Mais de mil estudantes também já foram orientados sobre as ações necessárias para o combate ao vetor. Com a Força-Tarefa, também já foram feitas as podas de quase 600 árvores e houve a limpeza de 150 lotes, resultando em uma área de 217,5 mil metros quadrados de área roçada. O mutirão Cidade Limpa é uma força-tarefa da Prefeitura de Uberlândia. O trabalho envolve coleta de resíduos, roçagem, capina, hidrojateamento de vias, catatreco, podas, coleta seletiva, tapa-buraco, entre outros. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Estou em frente ao pronto atendimento de uma UAI que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. E para todo mundo é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá abrimos um hospital inteiro, oito BSFs, o SEAT e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O hospital municipal está sendo ampliado e já já tem mais uma UAI. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais fazendo muito bem. A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia, em parceria com a emissora Band Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em períodos de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta 10ª edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação. O Centro Administrativo Municipal, Band Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe, até às 5 horas da tarde de domingo, contribuições de artistas e demais trabalhadores da cultura residentes e domiciliados em Uberlândia por meio de consulta pública virtual. O objetivo é colher informações para auxiliar e subsidiar a implementação e execução no município da Lei Complementar Paulo Gustavo. O formulário se encontra disponível na internet. Conforme a lei, regulamentada na última semana, o governo federal vai disponibilizar 3,86 bilhões de reais no superávit financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual e de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura, para apoiar planos e ações voltados para a cultura e formulados por estados, municípios e o Distrito Federal. A captação do recurso dependerá da análise e aprovação de cada plano. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, responsável pela edição, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau. 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 Obrigado.